Olá irmãos, a paz do Senhor, uma boa noite, um bom dia Está começando a corrente de oração da meia-noite O nosso encontro de todos os dias neste horário com Deus Deus estava nos aguardando E nós estamos aqui nesta grande corrente de oração Vamos falar com o nosso Deus Com o nosso misericordioso Com o nosso Pai querido Ó Pai da Glória Obrigado Jesus por essa corrente de oração É uma felicidade muito grande poder falar contigo Nós temos um Deus Todo-Poderoso ao nosso lado Um Deus fiel que cumpre com a sua palavra nas nossas vidas Mantenha seu coração voltado para Deus Ele quer entrar na sua vida e mudar a sua história Obrigado por este momento especial Paramos tudo para chegar até a sua presença E queremos receber o seu renovo espiritual Com a esperança de que o Senhor vai ouvir o nosso clamor Vai recolher as nossas lágrimas E vai cuidar de todos nós Queremos ser a sua ovelha Ser guiado pelo teu cajado Não somos nada sem ti Não nos prenda Senhor as coisas do mundo Ao pecado e somente ao Senhor Porque o Senhor é o nosso resgate O Senhor é o meu bom pastor Resgata a minha vida Eu não quero mais me sentir no mundo, no pecado Longe da tua presença Eu profetizo bênçãos na minha e na sua vida E reconheço que só o Senhor é Deus E que sem a tua presença Ficamos perdidos e sem direção Declaramos que o Senhor é nossa fortaleza Nossa torre que nos protege daqueles que desejam o nosso mal Clamamos para que a tua bondade nos alcance em nome de Jesus Estou aqui clamando o teu nome Buscando o teu nome O teu reino O teu perdão A tua salvação Senhor, toca na minha vida Eu quero sentir a tua presença na minha vida Senhor, coloque as tuas mãos sobre a minha cabeça, Senhor Ore para mim, Senhor Me abençoa, Senhor Derrama o teu óleo ungido sobre a minha vida Lava-me, Senhor, com o teu sangue Do alto da cabeça Até as plantas dos pés Ó Pai querido Obrigado por esta oração Nesta madrugada, Pai Muito obrigado, Pai Proteja a minha vida Minha saúde Meu coração Meus sentimentos Meus pensamentos Ó Deus Controle, Senhor, os meus pensamentos Todo pensamento que não vem de ti Expulsa da minha cabeça, da minha mente Em nome de Jesus Senhor, abençoa, Senhor, a minha família Se você é casado Peça proteção para o marido, para a esposa Se você tem filhos Peça proteção para os filhos Peça para Deus Abençoar a tua casa Todos os cômodos da tua casa O teu quarto, a tua cama O local onde você descansa Peça para Deus Estar contigo Neste momento Neste local Ó Deus Eu sei que o Senhor nos ama Eu sei, Senhor Que o Senhor cuida de nós Ó Deus Nos disciplina Senhor Faça com que a gente caminhe, Pai No caminho do bem Para que a gente ande na retidão Em santidade Sempre na tua presença, Pai Ó Pai Ó Jesus Nos proteja de vaidades Nos proteja dos perigos da vida Nos proteja de traições De humilhações De maldições Ó Deus Tudo aquilo que vem do mundo Afasta Destrói Despedaça Em nome de Jesus Senhor Eu estou aqui renunciando As coisas do mundo Renunciando As más amizades As más companhias Renunciando, Senhor A tudo aquilo Que não te agrada, Pai Ó Deus Observe tudo Que está à minha volta, Senhor Que os teus anjos Estejam ao meu redor Me protegendo E me guardando De toda maldição Irmão e irmã Vamos dar sete vezes O glórias a Deus 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 Deus seja louvado Deus seja engrandecido Obrigado, Pai Obrigado por tudo Que o Senhor tem feito Na minha vida Muito obrigado, Pai Obrigado por cuidar de mim Da minha saúde Obrigado pelo alimento Do dia de hoje Obrigado por tudo, Pai Pela roupa que estou vestindo Pelo veículo Pelo trabalho Pelos projetos Pelo comércio Pelo ar que respiramos Senhor, obrigado pela vida Muito obrigado, Pai Perdoe todos os meus pecados, Pai Todas as minhas atitudes erradas Tudo aquilo que eu fiz E que não agradou a Ti, Senhor Eu peço perdão Em nome de Jesus Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o Teu nome Venha a nós o Teu reino Seja feita a Tua vontade Assim na terra Como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas dívidas Assim como nós perdoamos Aos nossos devedores E não nos deixes cair em tentação Mas livra-nos de todo o mal Pois Teu é o reino, o poder, a honra e a glória Hoje, amanhã e para todos sempre Diga amém Aleluia Glórias a Deus Que Deus coloque uma paz celestial no teu coração Que Deus tranquilize a sua mente e os seus pensamentos Que Deus possa te guiar por águas tranquilas Que você possa se deitar em verdes pastos Refrigera nossa alma Porque Deus está comigo e com você A Tua vara e o Teu cajado nos consolam, Senhor Ó Deus Onge as nossas cabeças com óleo E o meu cálice transborda Pois a bondade e a misericórdia Me seguirão todos os dias da minha vida E nós habitaremos na casa do Senhor Por longos dias Durma na presença de Deus Que a sua noite, que a sua madrugada Seja carregada de bênçãos De vitórias De unção, de misericórdia De socorro Obrigado, Pai Obrigado por tudo Que o Senhor permita Que eu abra os olhos pela manhã Para viver um novo dia Na Tua presença Que Deus esteja na Tua vida Que Jesus Cristo esteja no Teu coração E que o Espírito Santo de Deus Esteja guiando todos os nossos caminhos Uma boa noite Uma boa madrugada Fiquem todos Na paz do Senhor Amém 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 Amém